Oi amigas a todos, estamos com o Crescente do Bloodstained, vamos falar sobre um personagem do Marvel, eu asquei uma coisa aqui, é o Astad, pode vir aqui, me guardar em algum lugar. Eu vou falar sobre a história do Botanque, vai vir uma chuva aqui no Rio de Janeiro, então ele vai ser rápido. Ele foi criado pelo excelente equipe, que foi Tars, o nome dele é Jorge Bartók, ele foi nascido em casa, ele serviu em uma região exagerada francesa, eu não vou mencionar em que vocês vão trazer os dois abates também, conceder com o Labox François, com a proximidade acropática, estética, com a flexidade comum, embora ele tenha se documento com a sua mente. Gute ele também foi a tua chute, seu homem ele é tipo o Ambiente aí, o Crancão de Chuva, a gente lhe deu só com a minha equipe, uma praia aqui pessoal, ele já teve parceria com o Mr.Hard, uma aqui que eu tenho, um acabador, mas não está comigo, ela está aqui para fazer o Remo, René, é o Fred Negro do Capitão, ele não está muito chutes, ele já respire na ida, ele tem mestre, showbox, fan 6, verdade de combacorpo, experiente, teto, limpo, cuidado de peso, ajudade, felicidade, e regs ainda na nação, padrão de combate e ele roubou o sininho do inferno com a Indy, então quando o Batocs juntou o baile e o Batocs deu um falo, mas não era o Batocs, eu lembrei do Restore, ele foi normalmente cuidado pela ida, quando eu cheguei o card de a Baileys, ele atraiu o capitão, ele foi para uma ida não é um homem dele então eles a gente saída da cap assim mesmo a toque e anos dos homens por isso o ar o lado da então ainda embora está estava com a gente montar sobre as só o vídeo ele é um domingo ruim passei a nossa conta na que tem mais rios Esse filme é o Respawn. Apareceu em A Nossa Pacto Plata. Ultimate Omanha. Desigual apareceu em uma série animada. Ter Falkal, Cidade Menal. Ele filme apareceu em Conta América 2 do The Airda Soldier. Jogos joguinho apareceu em Marvel, Capitão de Spider-Man, Capitão América e Top Town. No Finder, Marvel's Anarys e Marvel's Heroes. E... 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 Eu vou descer de hoje. Hum... Eu já... Então... Tem uns vídeos a editar hoje. Hoje tem mais um. Tem um Gamma Max. Um tem 22 vídeos. E aí... E aí... E aí...